Seguimos o assunto, não é, Lívia? Seguimos, sim. E agora com o convidado, o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal da Manhã. Professor, bem-vindo. Boa semana. Obrigado, Lívia. Boa semana pra gente. Bom, o Luca já trouxe pra gente o panorama do momento, né? Temos, então, um anúncio de apoio de Biden à vice dele atual, Kamala Harris, para ocupar esse espaço deixado por ele na reeleição, no caso dela, candidatura à eleição para a Casa Branca, mas é preciso ainda que haja o referendo do partido. A convenção ainda vai acontecer, muitos posicionamentos são aguardados, Barack Obama, Nancy Pelosi, dentre outras autoridades importantes dentro do partido. Trump disse, após o anúncio feito no domingo pelo Joe Biden, que vai ser mais fácil derrotar Kamala Harris. É mais ou menos por aí ou não? No sentido que a Kamala não tem nenhuma imagem associada a ela, ela não é famosa por ter nenhuma pauta política específica, e de fato, o máximo que ela agregou na eleição de 2020 ao Joe Biden foi tentar atrair o eleitorado mais jovem, porque naquela época, pelo menos, ela fez uma série de discursos que antes estavam associados a outro candidato um pouco mais progressista. Mas ela, dentre os candidatos do Partido Democrata, tem posições mais conservadoras, especificamente no que diz respeito ao combate à criminalidade, já que ela veio de carreira do Ministério Público. Então, o Donald Trump imagina por isso. É como se ela não tivesse nada específico para agregar ao país, e, inclusive, já está sendo acusada de mentirosa. Há alguém, em especial, que contribuiu muito para deixar os cidadãos americanos e cidadãos do mundo às escuras da incapacidade do Joe Biden. Porém, essa mesma desvantagem, o Partido Democrata pode fazer um spinning positivo, exatamente porque agora ela terá espaço para apresentar uma nova agenda, ou temas, ou seguir na mesma linha que o partido vinha, debatendo no Trump, acusando ele de ameaça à democracia, associando a ele a nomeação de ministros da Suprema Corte que reverteram um caso histórico sobre a posição do aborto e outros temas que também eles já estavam tentando colar contra o Trump negativamente. Professor, duas perguntinhas rápidas. Uma, os democratas têm candidato mais competitivo do que a Kamala Harris. A segunda, a eleição fica mais difícil ou mais fácil para Donald Trump? Rafael, para ser simples, quem tem mais popularidade com a Kamala, eu acho que não quer concorrer com Donald Trump, quando muito gostaria de se apresentar nas primárias e construir terreno e seguindo projetando imagem para a eleição de 2028. Mas agora, a aproveitar da composição de chapa, pode ser que os ventos da eleição sejam distintos e agora pode ser um novo cenário e a probabilidade de eleição para a presidência da República se reverta. Por agora, o Trump ainda é favorito de esmagadora vantagem. Mas o Partido Democrata roubando o tempo da televisão, conduzindo a gente em banho-maria sobre a nomeação de candidatura, de vice e a própria convenção que vai acontecer no final do mês, pode tomar esse tempo de televisão e, de alguma forma, reduzir um pouco a vantagem para o Donald Trump. Vamos, então, ouvir as perguntas dos nossos comentaristas do dia. Amanda Klein. Professor, bom dia. Por outro lado, parece que a base democrata se sentiu mais energizada desde ontem. As doações cresceram num ritmo frenético. Muitos democratas importantes já publicamente endossaram o nome de Kamala Harris, colocaram o seu apoio. O senhor não acha que, no ponto de vista simbólico, no plano simbólico, não há um terreno aí para percorrer? Porque, afinal de contas, você tem agora um candidato mais velho do outro lado, o Partido Republicano, um homem, claramente com posições preconceituosas e conservadoras versus uma mulher que foi procuradora no grande estado da Califórnia. É mulher, é negra, tem ascendência asiática. Quer dizer, tem uma série de pontos aí, nesse plano mais simbólico, que podem tornar a Kamala Harris uma candidata interessante, competitiva contra Donald Trump. Não é possível construir uma candidatura por aí? Amanda, eu acho que sim, ainda mais para a composição de chapa. Primeiro, que antes o eleitorado americano estava extremamente desgostoso, com dois candidatos idosos, e agora esse vai ficar apenas do lado do Partido Republicano e não do lado democrata. Por outro lado, a gente ainda tem a circunstância que a eleição nos Estados Unidos não importa tanto o voto popular e sim a composição do colégio eleitoral. E nos seis estados pêndulo, que não tem nenhuma maioria já significativa, entre os dez temas de maior relevância para a eleição, o Partido Democrata historicamente está associado a seis desses dez temas e tem uma visão positiva. Portanto, o partido, recebendo inclusive esse surto de mais doações para as campanhas, pode martelar na televisão campanha direcionada, impulsionada para o eleitorado, para associar mais uma vez essa ideia de nós versus eles, em que eles já teriam uma vantagem, que apesar, nesse momento, o Trump está superior nas pesquisas nesses estados, pode se reverter. E um terceiro elemento, que é o ponto fraco do Joe Biden, a situação da economia, mesmo com desemprego baixo, inflação baixa agora, o histórico dos quatro anos é muito prejudicial à imagem dele. Porém, a perspectiva do eleitorado americano, que sentiu piora da qualidade de vida, pelo menos nesses estados pêndulos, quase 60% projeta que estará melhor nos próximos anos. Portanto, combinando Biden na presidência e Harris, ocupando o tempo da televisão para falar desses crescimentos econômicos, pelo menos prováveis, pode dar certo. Eu tenho aqui as minhas dúvidas, porque o cenário dos conflitos internacionais não é positivo, eu não acho que a economia vai dar um spinning bom para eles, mas eles podem seguir nessa linha, e você está certa, que alguma competitividade ela terá. Bom dia, professor. Olhando esse enredo do anúncio de Joe Biden, que vinha sendo muito pressionado para desistir dessa candidatura, ele faz o anúncio, indica o seu apoio a Kamala Harris, e não vem apoios, esse apoio não é manifestado por grandes lideranças do Partido Democrata. A gente poderia entender que, para Joe Biden, Kamala Harris seria um desejo, porque manteria ali uma certa proteção à família Biden, que hoje está, sobretudo, o filho de Joe Biden, que está aí condenado, enfim, numa situação jurídica muito delicada, e que ela seria uma espécie de Dilma Rousseff sorridente, bem-humorada para Joe Biden? O Cristiano é bem possível que seja isso mesmo. Eles compuseram chapa, fizeram uma parceria, e dentre outros, os argumentos dados a Biden para desistir pode ter sido exatamente esses dois. O primeiro, que o partido vai investir no resto do mandato para construir um legado dele, melhorar a imagem, melhorar a popularidade. E, segundo lugar, que sim, independente de quem fosse o candidato, mas, especificamente, a Câmara Harris, por ter sido vice dele, garantiria uma espécie de imunidade. Vamos lembrar que a Suprema Corte, a partir de um processo iniciado a pedido do Donald Trump, garantiu essa interpretação constitucional aos Estados Unidos, que, portanto, o presidente tem imunidade, e, portanto, tem nos atos, inclusive, de conceder anistia ou, então, perdão, qualquer questionamento impossível, seja no Congresso ou seja na Justiça. E a Câmara pode ter feito exatamente essa promessa a ele, garantir para o Biden e para os familiares dele alguma proteção nos próximos anos. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, muito obrigado mais uma vez pela ajuda. Boa semana, até a próxima. Contem comigo sempre. Abraço, bom trabalho.